Vamos falar agora da região do Alto Paranaíba. Um ônibus caiu de uma ribanceira na BR-354 entre Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. No veículo estavam 13 pessoas. Um passageiro de 43 anos morreu no local e 12 ficaram feridos. Bem, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus fretado saiu de São Gotardo e seguia para a cidade de Arapuá, também no Alto Paranaíba. Após cair da ribanceira, o ônibus capotou por aproximadamente 100 metros e só parou porque ficou preso em algumas árvores. Os ocupantes do ônibus faziam parte de uma equipe de montagem de estrutura de rodeio. O homem morreu ainda no local e outras três vítimas foram encaminhadas às pressas para o Hospital de Patos de Minas. Os demais passageiros tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista passou mal e perdeu o controle da direção do veículo.